Música Parlamento Nacional, o governo valoriza a liberdade de imprensa. Secretária Mesa do Parlamento Nacional, deputada Lídia Norberta, congratula a Timuruan Sira, que é a vida do jornalismo no russo governo, o ato valoriza a jornalista no serviço, no dar profissional, que é a contribuir para o processo roto. Deputada Ney Hatetem, a imprensa é a roto, inclui o político Sira, que faz a informação para o povo e a base no Ney, o papel jornalista importante temes e o processo de desenvolvimento da Ney. Parabéns para a Alain Sira, que é a roto, que é a roto, a média escrita, a média online, a imprensa, que é importante teres, que hoje tem a voto da jornalista, mas vemos a Timuruan roto, também a roto, a imprensa, mas que a roto é a bela de uma lia, quando o assunto sair de dentro, para todos eles já têm. E a gente sente que tem uma liberdade de imprensa. E a gente sente que tem um ambiente que favorece o deputado para o desenvolvimento do Timor-Leste. E a celebração da liberdade de imprensa, deputado PD, Mariano Asanami Sabino, o governo, a total prioridade da jornalista, não acelera o processo de pagamento da jornalista Linha Frente Sira. A gente considera o governo que não tem atenção. Devia ter atenção de dia, porque há tempo e momentos difíceis de alcançar a covid, só a média, a polícia, o médico, não tem que ter risco. Sem a média, não tem que ter informação de dia para o povo, não tem que ter a covid, mas não tem que ter a existência de média, não tem que ter informação, não tem que ter calma da situação. Também aprecio a lei da TAN e recebo o governo para a atenção. E a gente considera a discriminação entre a média e a discriminação entre elementos que são os serviços e o momento difícil da covid. Conabá Subsídio Linha Frente, Ministro de Finanças, Rui Gomes Atetem, Lista Jornalista Linha Frente da ONU e a ONU Ministério de Finanças, e a fase de verificação, não é tempo para o governo sem ralo o pagamento. Lista Jornalista Linha Frente, Ministro do Assunto Parlamentar na Comunicação Social, recolha deste fulano fevereiro, mas bem, Ministro de Finanças, fofila a fala do Ministro do Assunto Parlamentar na Comunicação Social da Lua, também, Ministro do Assunto Parlamentar na Comunicação Social, aprovamos Lista Rússia Média Office no funcionário da administração balum. Fátima Pereira, Elio Gaio, GMN